E aí seus voados, beleza? E hoje galera, aqui eu sou mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Rorte, rapaziada mano, hoje é o seguinte, eu acabo de vender o meu Golf GTI mano, isso mesmo, lembra que eu tava falando pra vocês que eu arrumei ele pra vender e ele já tava meio que pré, tipo, vendido? Por que, velho? Eu consegui vender ele pro Tecar lá em São Paulo, porque eu já estou vendo um carro lá, mano, lá tem vários carros, tá ligado? E eu tô percebendo que no meu canal o Golf, ele tá muito parado, tipo, ele fica mais que o meu pai, né pai? Fica mesmo, eu curto esse carro o dia inteiro, né, vocês não tem noção. Mas, bate o dia inteiro. O meu pai, ele fica bastante com o carro, só que meu pai e minha mãe já tem carro, e como vocês também não estão trabalhando, vocês não estão usando, ou seja, tipo assim, ó, o carro fica com o meu pai, só que ele não tá usando tanto e ainda assim tem o da minha mãe, e meu pai gosta de ficar apertando o alarme, por quê? Tem a luzinha, mano. É, tem a luzinha, pai. É, 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 ele tá apertando a quarta vez, já que ele aperta esse alarme pra acender a luz. Ô, pai. Qual que eu gosto desse carro? A luz, mano. Sério? Tá bom. Eu vou falar agora sério. O carro já tá vendido. Sério, Léo? Tipo, de verdade. Eu conversei com o Tecar. Você falou que ia vender o carro, aí eu falei, não. Dorde pra tudo, né, meu irmão? Por quê? Não encosta no carro não, que ele já tá vendido, né? Seu, você sai daí, sai daí. Vai fazer pela marca de bundinho. É, vai fazer a marca de bundinho, vai amassar o carro. Ô, chefe, tudo bom? Ó, tô gravando pro canal. Demorou? Gente, eu liguei aqui, ó. Ih, eu acho que a minha internet tá meio que travando. Mano, voltei... Vem comigo, rapaziada. Vem aqui, ó. Eu liguei aqui pro Tecar. Esse cara é doido mesmo, como é esse carro? Vai. Esse cara tá bom, mano. Peraí, travou, travou, travou. Tecar, como que você tá? Muito bom? Estourado? E você? Mano, de boa. Ó, seguinte, rapaziada. O Tecar vai comprar meu Golf GTI. E, Tecar, eu vou pegar nada na sua loja, mano? Tô viado, mas seu Golf tá fera. Mano, meu Golf tá filé. O pai, mano, arrumou tudinho, mano. Arruma aí. E outra, eu sou o cara cuidadoso, mano. É, mano? É, eu nem corro. Mano, meu pai... Ó, fala pra você. Motor, filé, tudinho filé. Meu pai, ele já tinha dado umas catadinhas pra pegar... Meu pai gosta de pegar nos cantinhos. Não vai ser. Já arrumou. Tá tudo top. Tá padrão ou tecar? Tá padrão ou tecar? Pegar e vender, filho. A gente já negociou e você vai comprar, não vai? Vou, vou. Não, mas eu só com uma condição. Eu coloquei uma condição pro Renato. O quê? Tem que botar um milhão? Tem que botar um milhão? Quanto que você tá no Insta? Tô com 957 mil. 957... Quanto? 957. 957. 957. Rapaziada, vai agora em peso. Vai em peso no Instagram da TK, mano. Tá passando aqui na tela. Também tá no primeiro link na descrição. Tá ou não tá? Tá. Tá. Aí, mano. Seguinte. Vai lá, mano. Ele vai ter que bater um milhão de seguidor, mano, compra meu carro, velho. Não, tá fácil, tá fácil. Não, tá. 957, Léo. Tá fácil. Ô, Renan, tem uma condição só. O quê? É, além de... Só pra ele comprar meu carro, ele tem que bater um milhão de seguidor. É. Ah, já vou seguir, então. Eu vou ajudar. Tá bom. Eu faço esse negócio pra vocês se bater um milhão de seguidor. Não, demorou. Tô com você. Agora, agora eu quero falar uma coisa. Se eu for passar um Paulo amanhã, eu já vou levar com o carro. E eu quero voltar sem ele. Eu quero voltar com uma nave daí. E aí? Você não quer nem vender mais carro, né? Só quer seguir dor no Instagram, né? Aqui, ó. Olha aqui, mostra aí, mostra aí, Léo. Aí, ó. Já tem mais dois. Aqui, Léo. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá acabando. Só falta pouco agora, Léo. Você viu? Falta pouquinho. Não, é tudo bem mesmo. Esse aí é meu pai. Ele vai comigo aí, comigo. É, velho. Vendeu o carro. Mano, é tudo doido, filho. Tudo doido. Olha aí, agora falta pouco. Eu vendo todo dia. Agora bateu um milhão. É uma vez só. É uma vez só? Olha aí. Não, é real. Um milhão, mano. É da hora, né? O quê? Já pensou? Nossa, aí, ó. Mano, é moral, velho. Na moral, segue ele aí, porque... Só o TK pra comprar o Golfo, jeito em bomba. Eu ajudei também, ajudei também. Eu acabei de... Eu sempre quero comprar o carro. É brincadeira. É quem que andava. Eu pergunto qual é a procedência. É, tiozão. Eu que ficava com o carro. Você vai ver, o carro é da hora, mano. Você vai ver. É, eu cuido das coisas. É o povo que batia em mim, mano. Eu cuido. É, mentira. É brincadeira. É brincadeira, barata. Ele fala assim, é o povo que bate. Mano, eu vou escolher aí. Eu tô indo e eu vou deixar o carro aí. Mas você já sabe qual que é, mais ou menos, não tem nem ideia. Mano, eu queria... Ó, eu não posso falar aqui que meus amigos estão aqui perto. Mas eu te mando no ar, a gente conversa. Vou falar pros meus inscritos aqui em off também. Demorou? Mas posso ir pra São Paulo amanhã, então? Pode vir, pode vir. Rapaziada, essa videochamada que eu tô falando aqui com o TK, foi nada mais, nada menos pra você ver que o bagulho é real, mano. O bagulho vai acontecer, não vai? Tá maluco, fi. Tá maluco, rapaziada. Segue ele, mano. Ele quer um milhão de seguidores nisso. Não quer nem mais vender e comprar carro. Nem, tá estourado demais. Mano, na moral, é o seguinte. Eu vou falar pros meus amigos agora que eu vou vender o carro, TK. TK, amanhã me espera aí. Vou fazer uma viagem até São Paulo. Pra quem não sabe, a TK fica em São Paulo. Eu moro em Londrina. Então eu tenho uma viagem muito longa pra ir, tá ligado? Tem que fazer essa viagem. E vai ser da hora, mano. Ô, Renanzinho, você vai querer ir pra São Paulo comigo? Eu vou ver um carro novo lá, mano. Eu queria ir muito e até conversei com você. Igual quando você foi comigo, né? Procurar meu carro. Aham. Só que infelizmente por causa do meu trabalho eu não vou conseguir. Porque você vai ficar quantos dias lá, você pretende? Uns cinco dias. Então, e tipo, amanhã eu tô de folga. Depois amanhã eu tô trabalhando. Ah. Ah, então tá bom. Eu queria muito ir, mas quem vai com você? Você vai sozinho não, né? Eu acho que não. Eu vou chamar o meu pai. Você vai comigo? O Thiago vai, né? O Thiago vai, parece. Ah, então eu tô começando mais sozinho, né? Sim. Senão ia dar um jeito, trocar uns serviços lá. Peguei as contas do meu serviço. Ih, você saca porra, mano. E aí, rapaziada, tô gravando o vídeo. Mano, amanhã eu tô aí em São Paulo, véi. Aqui, ó. Na mesma hora. Vai sair isso aqui no vídeo. Vai sair no vídeo. Thiaguinho, fala uma coisa pra você. Você já ouviu, né? Já ouvi. E você já sabe o que eu tô falando. Já? Porque as pessoas que sabem do que eu tô falando é você e o TK, parceiro. Nossa, top, hein, mano. Você vai pra São Paulo comigo? Tô mais feliz que você. Você vai pra São Paulo? Tô, já tô no gato, moleque. O TK já tá comprando o carro. Ô, TK, já arruma um carro pra mim também, seu viado. O do Léo é o Léo da Hornet. Não é o Léo Luiz. O Léo Luiz e o TK. Eu vou virar o YouTube. Vou comprar uma porra dessa numa câmera dessa e vou filmar até um cagão. Você vai ver se é isso. Gente, vê como é que você se fala. Ficou no hype, sei lá. Quando bomba o vídeo. É, hypeou. É, hypeou. Ficou em alta. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Bom, rapaziada, falei que o TK, então. Amanhã eu tô aí, tá? Fechou? Ô, mostra os carros que tem aí. Só pra mim ficar na estiga. Vira a câmera aí. Os carros, os carros. Aqui, ó. Eu não sei virar que esse celular aqui não é meu, do Juan, mas tipo aqui, vira aqui. Aí. De vez que você ligar no meu telefone, depois você ligou no telefone do Juan. Mano, aí, ó. Mercedes. Opa. Jaguar. Nossa, Jaguarzinho. Evoque. Porsche. Porsche. Audi TT conversível. Audi TT conversível. Nossa, essa azul tá linda, hein? Nossa. Ó a frente da loja. Se liga aqui, ó. Essa aqui é a frente da loja, hein? Z4. Conversível. Audi TT conversível. Nossa. Nervosa, mano. Audi TT conversível. Meu Deus. E hoje tá entrando uma... Uma Evoque conversível. Mas ainda não anunciamos o carro ainda. Massa, hein, mano? Carro conversível eu acho da hora. Essa Z4... Essa Z4 tá zoa aí, bonita. Não, nervosa. TK, então, eu vou falar pros moleques, então, que eu vou... Que eu vou vender o meu carro. E tô indo aí amanhã. Fechou? Tamo junto? Ahn. Fala. Tem um cara que vem aqui na loja... Hum. E não volta, não vai embora pros carros. Por quê? Não, eu... Eu quero, mano. Eu quero deixar o meu e voltar com o outro. Eu não quero voltar de pé, não. Senão, eu vou... Não, fechou, então. Mano, é isso. Valeu, TK. Tamo junto. Até amanhã eu tô aí. Valeu, velho. Falou, Tiagão. Falou, TK. Tamo junto. Valeu. Mano, tá aí. É, rapaziada. Cês viram, mano? O papo com o TK foi insano, tá ligado? É isso que vocês estão vendo. É isso, tá ligado? Eu vou vender o Golf. Pai, pra sair de lá com o carro novo. Cê merece, né? Da hora. Cê vai ver o carrão que a gente vai pegar. Eu só vejo a sua alegria, mano. É isso que eu me fico feliz. É legal, né? É, você me contagia, mano. Sério mesmo. E, tipo, eu vou falar a real. E o TK, mano, ele também passa uma alegria no negócio. Sabe quando cê compra com alegria, mano? Cê pega um negócio com vontade. Cê sente a mesma coisa, ô Renan? Eu acho legal isso. Ele tem... Ele tem gosto, né? É isso. Ele gosta o que ele faz. Eu também, velho. Quando a pessoa faz meio forçada, chata, né? Mas ele gosta. Mano, ele não queria desligar, né? Ficou, mano, olha o tanto. A gente ficou, tipo, 20 minutos conversando. O celular parecia que nem passou. Tipo, pra mim, tá ligado? Nossa, que cedo. Cê peidou? Não sei o que você ia cortar dentro da parte. Por quê? Eu não sei o que eu vou fazer. Nem eu. Não doei assim. Tava... Desglamar. Ele não peidou meu quarto. Eu abaixei a câmera e falei assim. Vem abaixo dele. Eu vou deixar, cara, eu vou deixar. Ele falou assim, ah, cê não quer cortar essa parte? Porque não foi o que eu peidei. Eu falei, não foi ele. Aí eu abaixei ele. Foi eu sim. Cheguei aqui, rapaziada. Amanhã, vou ligar a luz aí pra ver vocês. Vocês estão tudo no escuro. Parece filho de curubu. Conversei. Seguinte. Amanhã. Vou pra São Paulo. Conversei com o TK. Já tá certo. É, esse nave nova, então. Mano, ele falou que eu não saio de lá sem um carro, mano. E ele já vai pegar. Eu não vou querer nenhum carro. Ele vai te empurrar onde? Não, eu quero. Só tem nave, mano. É, velho. Mustang, eu acho. Não. Eu acho que é Mustang. Não. Tem um Mustang vermelho anunciado lá. É um Mustang vermelho. Eu acho que cê quer pegar sabe o quê? O Mercismo, carro de homem. Ah, sai foda aí. Tudo bomba. Eu acho que cê vai... Ah, não. Eu não quero pegar o BMW, não. Eu não quero ver, porque cê ficou o dia inteiro resolvendo o B.O. O Thiago só... Cadê o Thiago? Tá resolvendo o B.O do outro carro dele. Não, o BMW, você, olha. Eu ia falar o camarão conversível, mas ele vai ficar o camarão dele. Ele queria trocar o camarão conversível, então não é o camarão conversível agora. Mas cê vai pegar um... Ó, essa é uma teoria. Eu acho que cê vai dar um inovado. Vai pegar um SUV. SUV? O que é isso? É o Vogue? É o Vogue. 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 Como descansador, isso aí eu já vou pegar, meu amigo do céu. Como descansador. Prepara, porque depois o Chevetinho vai vir... Combosa. Não liga, não. Não, não liga, não. Vai vir, vai vir. Boa. Ela vai vir. Com a bomba boa. Mano, namorar. Amanhã, então, tamo em São Paulo. Vou viajar hoje de madrugada. Vai dar... Thiago! Thiago! Thiaguinho! Aonde? Aqui? Aonde você tá, Thiago? Eu tô aqui, meu amigo. Aonde, desgrama? Aqui, filho. Eu ia falar com você. Não, não tem trabalho demais. Fazendo cocô? Não, filho. Eu tava pedindo pra mim depositar dinheiro aqui. Ih! Na cabeça, velho. Ah, desgrama! Você é casado? É, mas, pô, eu tô com quatro ligação. Falando com o TK, falando com você, falando com o cara. Porque eu também tô resolvendo minhas coisas em São Paulo, né? Então, Thiago, mano. Eu e o Thiago, então, essa madrugada a gente vai pra São Paulo. São Paulo, mulher. Mano, é por isso que eu arrumei o carro hoje. É por isso, mano, que eu comecei esse vídeo porque foi agora de noite, mano. Que eu consegui, tipo, acertar o valor com o TK de tanto que eu tô vendendo o Golf, tá ligado? Então, o Golf vai embora. Não dá pra ver daqui, mas vocês sabem que ele tá ali. Mano, na moral, eu tô feliz. Eu e o Thiagão vai pra São Paulo. Meu pai vai comigo. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver se os meninos querem comigo. Não, só vai você. Ah, é mesmo. É, é. Quietinho. O que vai fazer a surpresa? É, verdade. Olha, leva isso. O que é que é que é lindo? Ah, 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 ah. Tá aqui no primeiro link na descrição do vídeo, mano. Ele vai dar um preço muito bom se ele bater um milhão de seguidor. Ele quer seguidor, filho. Se ele quer seguidor, se você quiser seguir ele, mano, é um cara muito gente boa. Ele, mano, é muito extrovertido e se você for, tipo, querer um carro, pega com ele, mano. Pensa num cara que é vendedor. É um cara bom. Só carro top. Demorou? Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito o seu like, se inscreva no canal e comente aí, mano, qual carro novo eu vou pegar. Mano, esse carro novo tá por vir e eu tô muito ansioso. Eu nem vou dormir essa madrugada porque eu quero muito ir pra São Paulo vender o meu carro e ver qual carro eu tenho a TK, tá ligado? Mas quando eu leio meu carro lá e eu já tenho um carro no meu coração, mano. Eu já tenho um carro, eu já sei qual carro eu quero pegar, né? Conversou pelo WhatsApp, vixi, meu Deus, eu queria até contar pra vocês agora. Mas vou deixar no suspense pra vocês adivinhar. Fica atento nos próximos vídeos porque, velho, vai ser só carro novo agora. Fechou? Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.